Olá, amigos do canal Chau Maza! Como é que vocês estão, amigos? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma aula do Geografia do Brasil para os vestibulares. Lembrando a vocês que no anterior nós trouxemos vários mapas e eu me comprometi a trazer um mapa de cada estado para mostrar os principais paralelos que atravessam o Brasil. Não me esqueci, também me comprometi a trazer o globo e eu também não me esqueci, tanto que eu já utilizei o globo e mapas com detalhes da região sul e do estado do Paraná para a playlist Geografia do Paraná 2020. No entanto, gente, antes de fazer esta aula com os mapas e com os globos, talvez mais de uma, né? Nós vamos aqui acrescentar um pouquinho mais de texto, de base, para que vocês tenham, então, anotado no seu caderno, no seu tablet, no seu celular, para que, então, nós possamos avançar. Nós aqui terminamos com os meridianos, começamos a falar de latitude e longitude e introduzimos os fusos horários. É muito importante, se você quiser já ver isto de uma forma definitiva, você pode ir à playlist de Geografia Geral do Brasil 2019. Sem texto, desenhando na hora, fazendo com vocês na hora, nós, então, explicamos em uma aula os meridianos, em outra a latitude e a longitude, e também temos várias aulas de fusos horários. Isso não quer dizer que nós não faremos aqui. Se você está aprendendo, pelo Geografia do Brasil para os vestibulares, nós também faremos. O que eu farei hoje? Trazer o texto. Na próxima aula, eu faço aquela aula de mapas e de globo, depois eu venho para fazer uma aula mais livre, de paralelos, meridianos, latitude e longitude, e aí a gente começa os fusos horários. Estamos combinados? Mas qualquer coisa, se quiser adiantar, fique à vontade. Na playlist Geografia Geral do Brasil 2019, lá nós temos 46 aulas à disposição de vocês, para que vocês, então, já acelerem, já adiantem. Se quiserem aguardar, tanto faz. Mas vamos, então, para as definições. Vamos lá, meus amigos? Então, em mais uma aula de Geografia do Brasil para os vestibulares, nós terminamos os meridianos, dizendo que nos mapas, eles são representados como linhas cheias, perpendiculares ao Equador, como o meridiano de Greenwich, ocupando, geralmente, o centro. E nós vimos isso em várias aulas, tanto à mão livre e desenhada, quanto nos mapas do Brasil e do mundo. Mas faremos novamente. Já a latitude e a longitude, elas são medidas. A latitude é a medida em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre até a linha do Equador, podendo variar de 0 a 90 graus para o norte ou de 0 a 90 graus para o sul. E isso, meus amigos, eu também vou demonstrar quando eu estiver falando para vocês sobre latitude e longitude. Mas, mais uma vez, já é possível adiantar isso na playlist Geografia Geral do Brasil 2019. Já a longitude é a medida em graus de um ponto qualquer da superfície da Terra a partir do meridiano de Greenwich. E ela varia, diferentemente da latitude, ela varia de 0 a 180 graus para o leste e de 0 a 180 graus para o oeste. Latitude de 0 a 90 graus, longitude de 0 a 180. Bem, vamos falar sobre os fusos horários que, como nós também já falamos, eles decorrem do movimento de rotação da Terra. Os meridianos, eles auxiliam também na determinação da hora em qualquer ponto da Terra. A Terra executa seu movimento de rotação de oeste para leste, na esquerda, na tela do seu celular, do seu computador, da esquerda para a direita, em 24 horas. Assim, se dividirmos a circunferência da Terra dada em graus, 360 graus é uma circunferência completa, imaginando a Terra perfeitamente esférica. Se dividirmos esses 360 graus por 24 horas, que é a duração do dia do movimento de rotação, teremos 15 graus, que representam um espaço ou faixa correspondente a uma hora, que também nós chamamos de fuso horário. E trata-se de, no movimento aparente do Sol, o espaço percorrido durante uma hora por essa trajetória aparente do Sol sob a superfície terrestre. Então é isto. Com mais essa contribuição em texto para a Geografia do Brasil dos vestibulares, ficamos por aqui. Lembrando que na próxima aula nós vamos trazer os mapas e depois desenharmos um a um, meridianos, paralelos, explicarmos livremente a latitude e a longitude, bem como os pulsos horários. Ok, gente? Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom e até a próxima.